Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer, se você não é inscrito no canal não perca mais tempo minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e você vai amar, que eu tenho certeza, deixa um like aqui pra mim que isso é muito importante, tá? Deixe seus comentários também pra falar o que você achou do vídeo o que você achou do passo a passo, sugestões de dicas de vídeo, se você teve dúvida, enfim e compartilha com a sua amiga também, que eu tenho certeza que a sua amiga aí que também é artesã vai adorar aqui o meu canal, porque é um canal minha amiga, que tem de tudo eu ensino reciclagem, eu ensino peças com EVA, eu ensino laços e diários, eu ensino feltro, enfim então é bem bacana, pra um artesã que gosta de fazer de tudo, você tá no lugar certo, tá bom minha amiga? bom, agora nós vamos entrar no mês do dia dos pais, né? então eu resolvi fazer quatro vídeos, é uma série de quatro vídeos de dicas, de lembrancinhas para os pais esses vídeos são legais também pra professoras de prézinho, primeiro ano, que gostam de fazer uma lembrancinha para os pais e são lembrancinhas fáceis e também baratas, que as professoras podem ensinar aos seus alunos e eles presentear aos pais deles, tá bom? então a primeira dica é esse porta lápis aqui, ó, muito gracinha, feita de caixa de leite, tá? caixa de leite e EVA, então são materiais reciclados e materiais baratos, então não vai ter problema com custo, tá bom minha amiga? então você que tem uma amiga professora aí, ou então a mesma professora do seu filho, mostra esse vídeo pra ela aqui que eu tenho certeza que ela vai gostar isso é uma série de quatro vídeos, tá? eu vou ensinar várias dicas de lembrancinhas bem legais, tá bom? então tá, agora eu quero dar um presente pra você iniciante, que tá começando agora, que tem dificuldade de vender o seu artesanato eu tenho o presente de um mini curso de oito aulas com a Karine Alta, de como você vender o seu artesanato isso mesmo, você aí que tá iniciando e não sabe vender e não sabe como começar eu tenho esse mini curso bem legal, só que eu só vou te dar, te ensinar depois que você assistir o passo a passo desse porta lápis que lá no final do vídeo eu vou te indicar como receber, tá bom? então vamos ao passo a passo, eu te espero lá no final do vídeo vamos dar início a mais um passo a passo, que é o nosso porta lápis agora pro dia dos pais vamos precisar de uma caixa de leite, EVA, tá? eu tô usando um EVA toalhado, tá? você vai medir o comprimento na sua caixa, tá? e a altura é de oito centímetros, ou de doze e o branco também você vai medir e vai ter uma altura de oito centímetros na caixa, nós vamos medir de oito a dez centímetros a minha eu fiz com oito, mas de dez também fica muito bom vamos marcar em toda a volta da nossa caixa pode ser essa caixa quadradinha, mas também pode ser aquela outra caixa tradicional tanto faz aí vamos passar um risco, certo? e vamos recortar esta parte vai ficar assim, tá? nós vamos utilizar somente a parte de baixo a outra nós vamos inutilizar, pode guardar pra gente fazer um outro trabalho bom, vamos pegar o EVA branco você tem que usar o branco e a outra cor da sua preferência eu usei azul, mas pode ser preto, vermelho, enfim mas o branco tem que ser em todas vamos medir mais ou menos uns dois dedinhos pra começar a colar, ó, na altura de dois dedinhos tá vendo, ó e o restante você vai deixar pra cima que a gente vai dobrar essa parte para dentro da nossa caixa ó, vamos medir e vamos tirar o excesso vamos ter que cortar bem juntinho um do outro tá vendo, ó cuidado pra não errar, ó bem juntinho tá? que aí vai ficar a frente da camisa do paletó tá vendo, ó bem juntinho feito isso, minha amiga vamos jogar tudo isso lá pra dentro eu não colei a minha se você quiser colar você pode passar cola branca por toda a volta e depois dobrar o EVA pra dentro pra ele ficar bem coladinho eu não colei o meu pra gente agilizar o vídeo, tá? mas seria bom colar agora vamos pegar o EVA colorido da cor que você escolheu e vamos colar rentezinho ao fundo da caixa tá vendo, ó bem rentezinho sem deixar aparecer nenhum pedacinho dela tá bom? ó e vamos começar a colar cola toda a parte da caixa sem pegar a parte branca tá bom? somente na caixa você vai passar cola como eu estou fazendo no vídeo, tá? chegando aí no final vamos tirar o excesso também só que dessa vez não vamos cortar rente, tá amiga? vamos deixar um centímetro mais ou menos sobrando aí ok? muito bem olha agora nós vamos dobrar também tá vendo? fazendo tipo uma golinha do paletó tá vendo? ó que graça bom agora vamos ajeitar vamos tirar um pouquinho mais de excesso que ficou muito, né? e vamos ajeitando e colando agora nessa pontinha se você vir que ficou muito grande vamos acertar como eu estou acertando o meu tá vendo, ó eu achei que ficou grande essa gola de um lado do outro também então eu cortei os excessos faço o mesmo no seu tá? ó ficou perfeito agora vamos colar por dentro da golinha pra não ficar tão aberta tá? e vamos colocar a gravatinha a gravatinha é simples tá, minha amiga? você faz um retângulo e corta nas pontinhas como eu fiz aí, ó e faz um formatinho de gravata mas também no Google se você procurar lá molde de gravata você vai achar milhares tá bom? bom vamos colar a nossa gravatinha eu coloquei um botãozinho pra dar um charme tá vendo? e ficou pronto o nosso porta-lápis ficou lindo maravilhoso super chique estiloso para a gente presentear o nosso paizão agora no fundo vamos fazer o que? vamos colar um pedaço de EVA tá vendo? e vamos cortar o excesso que é mais fácil assim do que você cortar primeiro e depois colar ó perfeito tá vendo? lindo eu amei olha que charme tá vendo? fácil, né amiga? então é isso olha que graça que ficou espero que você tenha gostado se gostou, amiga deixa um like aqui pra mim deixa os seus comentários se você não é inscrito se inscreva, ok? vou te esperar no próximo vídeo tchau viu que bacaninha, minha amiga? você acha que o paizão vai gostar de um negocinho desse uma lembrancinha dessa feita pelo seu filho ou então por você mesma? muito legal, né? tenho certeza que ele vai gostar bom como que eu faço pra receber meu mini curso gratuito? Debi é simples eu vou deixar aqui no link aqui na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp tá bom? vai lá clica no link vai abrir a página do meu WhatsApp onde você vai deixar o seu nome e dizer que você veio no meu canal que eu te envio na hora as oito aulas com a Karine Otto tá bom? é bem simples bem fácil é gratuito e essas aulas eu tenho certeza que vai ajudar você bastante a começar a vender o seu artesanato tá bom? então é isso um beijão no seu coração e vou te esperar no próximo vídeo tchau tchau